Fala galerinha do canal do YouTube, aqui Jonathan Ramos mais uma vez pra vocês. Hoje eu vim aqui demonstrar, mostrar pra vocês, entendeu? O dinheiro do Paraguai. Galera, isso aqui, esse dinheiro do Paraguai aqui que nem você está vendo, ele não vale aqui, entendeu? Ele não vale aqui no Brasil. Aqui tem dois mil guaranis, galera. Dois mil guarani. Esse dois mil guarani equivale a um real e oitenta centavos só. Só que acontece, galera, que esse dinheiro aqui do Paraguai não vale aqui no Brasil. Vai ter gente, talvez, que vai me perguntar aqui no canal se esse dinheiro vale aqui. Mas, infelizmente, esse dinheiro não vale aqui. Vocês podem ver aí, dois mil guaranis. Vou ficar tranquilo. Tá certo. Dois mil guaranis, como vocês podem ver aqui. Mas, esse dinheiro, ele não vale aqui. Ele não tem utilidade nenhuma aqui. Entendeu? Vocês podem ver aqui, é todo jeito. Dois mil guarani. É o dinheiro lá do Paraguai, né? Do país deles. Pra eles lá, esse dinheiro aqui vale bastante. Vale bastante coisa. Mas, pra nós aqui, infelizmente, esse dinheiro aqui não vale nada. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui mais direito. Aqui, ó. Dois mil guaranis. Dinheirinho de lá, ó. Esse dinheiro aqui lá até que vale bastante coisa. Mas, aqui não dá. Alguém aqui vai me perguntar, né? Pra que que eu tô com esse dinheiro? Só que eu tô com esse dinheiro aqui, só pra colecionar. Esse dinheiro aqui é só pra colecionar mesmo. Porque eu gosto de juntar dinheiro de outros países, entendeu? Me interesso bastante por esse dinheiro, sim. E é isso, galera. Espero que vocês curtam esse vídeo, entendeu? Espero que vocês compartilhem com seus amigos. Mostrando essa nota aqui de dois mil guaranis. Entendeu? E é isso. Não esquece de dar aquele like. Se inscreve no canal ainda quem não é inscrito. Aí, ó. Pra vocês verem. Dois mil guaranis. E é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.